Alô gente, quero completar o povo de Deus com a paz do Senhor, um bom dia pra todo mundo, né? Quero trazer uma palavra pros irmãos hoje nessa manhã muito gloriosa, né? Isso, uma manhã já acordando pra batalha, nada é fácil na vida, mas eu quero trazer uma palavra pra vocês a respeito de tudo que tá acontecendo. Deus, quando tava tirando o povo e colocando lá dentro da terra prometida, a terra tinha dono, é isso? E ele falou que se o povo dele se afastasse dele, se o povo dele se afastasse dele, ele ia dispensar o povo dele pra longe da família, pra outros países, ia ser escravo. Mas se o povo dele fosse fiel e andasse na presidência dele, um ia lutar contra mil. Mas se o povo dele fosse infiel, um ia botar mil do povo dele pra correr. Então deixa eu falar uma palavra pra você sobre tudo que tá acontecendo aí. Fechar as igrejas, fechar tudo. Olha o que que fala a Bíblia. Olha o que que fala a Bíblia. Segundo as Crônicas 7,13, ele falou, olha, se por acaso eu tirar a chuva da terra ou por acaso não dê nada certo ou mandar uma praga sobre a terra aí ele fala assim, olha gente o povo que se chama pelo meu nome, orar olha ali, orar se humilhar três passos e se converter então oração pra buscar Deus não ia dar uma praga dessa à toa mandar uma praga à toa ele não ia cartigar Deus não é igual eu ou qualquer outro ser humano que cartiga uma pessoa por inveja por qualquer outra coisa então o que acontece se Deus mandou essa praga na terra é pro povo se converter se converter orar se converter do seu mau caminho e buscar a presidência dele de novo gente já teve outros decretos na época da Babilônia teve dois com Daniel e os três Isaac e Abinigo teve lá dois decretos depois da maior morte de Jesus Cristo teve outros decretos pra ninguém buscasse a presença o nome do Senhor mas buscava escondido a igreja buscava escondido então deixa eu falar pra vocês gente não podemos se acovardar não é uma ordem de um ladrão ou de um encicociso desse é isso que nós vamos se afastar em primeiro lugar o que falta é investimento no dinheiro público se ele não faz o problema é dele e outra coisa pra quem tem fé só pra quem tem fé Jesus é o mesmo ele dá cura o mesmo Deus que fizeram um decreto lá na Babilônia é o Deus de hoje o mesmo Jesus da igreja primitiva que fizeram um decreto para que não buscasse a presença dele é o mesmo Jesus de hoje então pra quem tem fé Jesus ainda cura é um sinal da igreja Jesus dá faz milagre eu pastoreio na igreja que eu pastoreio tem várias gente de risco não morreu ninguém para a glória de Deus então a gente não pode se acovardar o povo então eu não tenho nada aqui nessa terra que me ligue então vamos pregar o evangelho e o nome do Senhor ser glorificado ninguém vai ficar de joelho diante de ladrão de corrupto querendo digitar regra para o povo de Deus a regra do povo de Deus já está escrita já está selada já está lá e a Bíblia fala bem claro no livro de Galas capítulo 1 versículo 7 se alguém anunciar outro evangelho outra boas nova seja náptica não serve para nada quer anunciar o que nós já somos lavados nós temos nossa regra nós temos o nome do Senhor Jesus para seguir já temos nossa Bíblia já está escrita tá legal então essa nós temos que ter se ajoelhar eu fico admirado pastores covarde ou igreja covarde irmã do circo de oração covarde se ajoelhando diante de ladrão as portas da igreja não estão fechadas para orar para buscar para exigir Deus não gente o que que Jesus falou a minha casa será chamada casa de oração casa de buscar Jesus falou a minha casa será chamada casa de oração e nós ser humano temos casa de ladrão de covarde de ladrão então vamos mudar nossa atitude vamos mudar nossa vida as irmãs do circo de oração os obreiros que o Senhor levantou com tanto carinho os pastores que Deus consagrou com tanto carinho para que pregasse a verdade nessa terra estão nas cavernas se acovardando então não vamos se acovardar não a lei é deles não é um presidente não é um governador não é um prefeito que vai mudar nós o nosso governador é o Senhor Jesus e nossa luz é ele a palavra do Senhor então nessa manhã eu deixo essa palavra para os irmãos todos os meus irmãos que me escutam os meus seguidores pelo Facebook eu deixo uma palavra vamos lutar eu tenho 40 e alguns anos da idade eu nunca recebi um sim na minha vida nunca graças a Deus mas também passei por cima de todos os não para a glória de Deus e hoje estou aqui no alfabeto vivo e firme para a glória de Deus então vamos para cima que o Senhor tem coisas grandes para nós mas só vai receber as coisas grandes quem fica em casa recebendo esperando de alguém não só vai receber coisas grandes quem for para cima lutar quem for para cima do gigante derrubar ele em nome de Jesus então eu como profeta eu quero abençoar a tua vida nesta manhã gloriosa eu quero abençoar esse ano de 2021 que você possa ser grande pregador você pode ser uma grande cantora aqui tá entendendo então o cantor de Deus o pregador de Deus não é aquele que está nas mídias não o pregador de Deus é aquele que está oculto pregando e devastando com as obras malignas então gente eu deixo o meu abraço e deixo esta palavra para cada um de vocês que o nome do Senhor possa ser glorificado na nossa vida no Rondônia ao vivo você encontra notícias dos mais variados assuntos vídeos exclusivos tudo ao vivo Rondônia ao vivo o seu jornal na internet